Quem está na bronca agora, sabe o que é bronca? É bronca realmente. E não são poucos não. São os moradores da Rua 8 do bairro Jacarandá, em Vazagrã. Eles cobram uma infraestrutura nas ruas do bairro que são cheias de buracos. Água e esgoto correndo a céu aberto. Vamos ver o que o pessoal da Rua 8 fala aí. Roda! Essa aqui é a Rua 8 do bairro Jacarandá. Olha a situação da rua. Precária. Todos nós aqui da rua que interditamos a rua, para ver se conseguimos estar resolvendo esse problema aqui, vai estar difícil. Vamos ver o que vai dar aí. Porque no dia que interditamos, no outro dia já veio o carro da prefeitura aqui para falar que não pode estar interditando. E acabou dando uma multa para a gente por causa disso aqui. Vamos ver então se agora resolve, porque não adianta dar só a multa para a gente. É só piorar mesmo.